Oi cara de boi, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas receitas caseiras com produtos que você tem em casa e são bem fáceis que vão deixar a sua pele parecendo uma bundinha de neném, mas antes atenção o que você não deve fazer na verdade falando em deve ou não deve, uma coisa que vai me deixar muito feliz e vai deixar você maravilhosa também é você já dar joinha aqui embaixo desse vídeo e se inscrever no canal se você acabou de chegar por aqui agora o que você não deve fazer eu sei que quando a pele da gente está um cocô, a vontade que dá de esfregar, esfregar, esfregar e esfoliar, 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 ir lá na lavanderia e pegar uma escova de lavar roupa, esfregar a cara pra tirar toda essa pele de cima e quem sabe renovar a pele né porém, entretanto, todavia, você esfoliar não vai ajudar em nada se o seu caso for manchas na pele e se você esfoliar muito forte e com muita frequência ainda vai piorar porque pode inflamar e estragar tudo e acabar dando outros problemas piores do que o que você já tem sabe por que? se o seu problema é manchas escuras ou alguma coisa do tipo, a melanina está lá nas camadas mais inferiores da pele ou igual uma espinha, por exemplo, alguma coisa que está na superfície então você esfoliar não vai adiantar em nada, porque não vai alcançar pelo contrário, vai acabar tirando pele que está clara em cima e deixando ainda mais visível muitas vezes as manchas escuras que estão na parte de trás outra coisa, você nunca deve sair sem protetor solar no seu rosto e quando eu digo nunca é NUNCA independente se estiver nublado, se estiver chovendo, se tiver qualquer coisa do gênero NUNCA saia sem protetor solar eu digo isso por experiência própria, porque eu nunca levei isso a sério agora com 25 anos de idade chega na nossa cara, a gente vê as consequências da vida, entendeu? então sempre use um protetorzinho solar de acordo com o seu tipo de pele o que eu uso é esse daí que tem o toque seco, que é efeito mate, que não deixa minha pele espinhenta ou mais oleosa ainda há uma coisa que é um segredinho secreto aqui que eu estou contando para você, mas você guarda em segredo aí é que por mais que você lave o seu rosto duas vezes por dia, que é o ideal, lave o seu rosto duas vezes por dia a água que a gente usa para lavar o rosto da torneira, mantém uma certa quantidade de cloro e esse cloro também pode ajudar muito a surgir manchas no nosso rosto é, e ninguém está seguro nesse mundo então, uma dica bem legal é depois que você lavar o rosto, você pegar um pouquinho de água micelar que você compra em mercado, farmácia, etc e é bem fácil de achar, passar no algodãozinho e passar no seu rosto depois de lavar porque ele vai purificar dessa água cheia de cloro e vai realmente deixar a sua pele bem limpa e bem maravilhosa outra coisa que muita gente não sabe, mas piora muito, 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 muito a sua pele é estresse não se estresse, não adianta ficar por aí gritando e se estressando e criando um monte de rugas e manchas na pele e não dormindo direito à noite estresse não leva ninguém a nada então seja mais zen, veja o corpo mais cheio veja o lado bom da vida seja grato, faça meditação são coisas que vão ajudar muito a sua pele acredite em a sua vida e as pessoas que estão à sua volta também, né? pratique a zenicidade e muita coisa que acontece no seu corpo do lado de fora é uma consequência do que você coloca pro lado de dentro então não adianta nada você cuidar da sua pele, passar creme, passar protetor solar sem uma pessoa zen se você come um monte de porcaria então evite, eu não tô dizendo pra nunca comer, mas evite se você quer cuidar da sua pele produtos muito processados ou ácidos nada de cup nudos todos os dias ok? ok agora que você sabe todos os não, vamos para o que você deve fazer tá, vou prender o meu cabelo pra não ir nenhuma máscara no cabelo vou colocar essa faixinha aí pra deixar todo o meu cabelo lá pra trás inclusive eu ensinei a fazer essa faixa no meu último vídeo que eu vou deixar aqui no card então assistam lá que são dicas maravilhosas para ter um cabelo maravilhoso e brilhoso primeira receita você vai precisar de um liquidificador e arroz, arroz branco, gente, tem que ser o arroz branco, não serve nenhum outro tipo de arroz tem que ser o arroz branco é isso que você faz comida mesmo que você, no caso, come você vai colocar ali ó, uma porção do quanto você quer fazer de máscara de arroz ali dentro do liquidificador e vai bater de 2 a 3 minutos até ele ficar bem fininho, parecendo uma farinha lembrando que é pra você bater ele bem seco pra ele virar uma farinha mesmo e o arroz ele é maravilhoso pra sua pele essa é uma das receitas mais incríveis que eu já testei aqui no canal porque ele é uma coisa mágica ele libera um ácido chamado ácido córdico que é altamente clareador ele vai deixar a sua pele com uma cor uniforme depois você vai pegar essa farinha aí que sobrou do arroz vai colocar no potinho e você vai misturar aos poucos com leite isso mesmo, leite integral, leite que você coloca no achocolatado pra tomar todo dia de manhã por que eu falo aos poucos? você vai sentir a consistência que ele vai ficar uma massinha ele fica com esses farelinhos aí mesmo ele não pode ficar muito líquido mas ele tem que ficar úmido do jeito que se você bater a colher em cima você consegue ver o líquido, entendeu? vai sentando ali aos poucos e mexendo bem até você achar que tá bom o leite é muito bom porque o ácido lácteo é muito clareador e aí você vai pegar essa mistura e vai aplicar nas manchas do seu rosto no meu caso, meu rosto inteiro é uma mancha que ela vai ser... eu apliquei no rosto inteiro não tem problema mas se você tiver uma diferença muito grande do seu tom de pele você aplica só na parte que você quer realmente clarear porque senão você aplica no rosto todo e você clareia a parte que já tá clara e clareia a parte que tá escura e quando você soltar, você vai ficar mais claro mas as manchas vão estar visíveis ainda então, preferência, aplique só em cima das regiões que você quer clarear e você vai deixar sobre essa mancha por 30 minutos eu sei que dá uma vontade de você dar uma esfoliadinha de você dar uma passadinha se você quiser, você pode até esfoliar um pouquinho com cuidado, com a mãozinha bem leve mas, essa receita é uma receita muito legal de você usar todo dia porém, se você usar todo dia você vai esfoliar de leve só uma vez por semana não vai ser todo dia não, tá? você vai deixar essa mistura ali por 30 minutos e ela vai ajudar muito na sua renovação do celular vai combater os seus radicais livres essas coisas chiques que a gente fala que os esteticistas falam vai combater inflamações na pele então é uma receita muito boa também pra quem tem espinhas pra quem tem manchas aí depois é só você passar uma água e remover e você já vai sentir que o seu rosto vai dar uma boa mudada logo de primeira a próxima receita é muito difícil mentira, essa aqui não tudo que você vai precisar é de um ingrediente só que é a batata a batata, ela tem catecolase que ajuda a clarear bem a pele além disso, ela também tem bastante vitamina que é a vitamina A, B, C e E que ajudam a evitar o envelhecimento precoce da sua pele e também ajudam a evitar rugas e manchas e ela é o almido que ajuda a reduzir a pigmentação e faz a pele brilhar naturalmente olha só, é um ingrediente assim sensacional pra você usar no rosto sério, então como vocês viram eu piquei minha batata coloquei no liquidificador e bati, bati, bati bastante se você tiver dificuldade de bater a sua batata no liquidificador bater a batata, ótimo isso coloca um pouquinho de água mas não muito, tá? e aí em cima de um potinho com um paninho mesmo eu coloquei toda a minha batata ralada em cima batata batida no liquidificador apertei o paninho e extrai só o líquido eu extrai o suco da batata deixei numa garrafinha, né? porque lógico que eu não vou passar todo esse suco de batata no meu rosto de uma vez só então dentro dessa garrafinha com tampa eu posso guardar na minha geladeira até 4 a 5 dias no máximo, tá? depois você tem que fazer de novo e aí toda noite antes de dormir eu pego a minha garrafinha de suco de batata passo no algodão e passo em cima das minhas manchinhas ou em cima da pele toda também se você quiser corrigir outras coisas e aí eu não lavo e vou dormir eu deixo lá a batata agindo a noite toda aí só no outro dia de manhã que eu vou lavar o rosto e aí sim eu lavei o rosto é, é só isso mesmo a próxima receita você vai precisar de um pepino e uma batata na verdade eu tô usando meio pepino e esse meio pepino eu vou tirar uma parte da casca mas não toda vocês tão vendo que eu tô deixando um pouquinho da casca ainda, né? e eu vou picar ele pequenininho e a batata eu vou dessa vez fazer sem casca porque na receita anterior eu fiz com casca agora vai ser sem casca vou colocar tudo no liquidificador e vou bater bastante até formar um creme desse jeito aí que vocês tão vendo ele fica quase um suco, uma vitamina fica bem líquido e aí com o meu rosto bem lavadinho, bem limpinho eu vou pegar esse líquido de pepino e batata e vou aplicar no meu rosto sobre a batata eu já falei, né? mas o pepino ele é muito legal de você passar na pele muita gente usa no olho que a gente vê naqueles desenhos animados, né? porque ele tem um efeito bem calmante pra pele e ele é antioxidante isto é ele previne rugas e danos causados pelo sol e lembra que eu falei lá no começo do vídeo que um dos danos causados pelo sol é justamente as manchas escuras na pele? então, o pepino vai lutar contra isso e ele também previne o envelhecimento precoce e inflamações isto é ele é muito bom pra espinhas também pra aquelas espinhas inflamadas igual a que eu tô tendo ali, né? que vocês tão vendo que eu tô tendo no queixo essa mesma então eu aplico ele no rosto eu deixo agir por 20 minutos e aí eu só enxago com água e pronto deixo agir por 20 minutos aí depois de 20 minutos é só você enxaguar com água e pronto e agora você vai precisar de uma cebola roxa ah, pode ser cebola branca? não, eu falei cebola roxa roxa, rapaz tem que ser a roxa porque a cebola roxa ela tem alguns componentes que as outras cebolas não tem então eu vou pegar vou cortar ela ali em rodelinhas cortei mais ou menos 3 rodelas não dá pra vocês verem que foram 3 rodelas inteiras porque eu fui cortando e ele foi soltando, né? não ficou 3 rodelas bonitas mas a ideia é ter 3 3 cortadas assim, ó taque, taque, taque redondinho toda essa cebola roxa você vai colocar dentro de um potinho de vidro tem que ser de vidro ok? e aí em cima dela eu vou preencher o potinho com vinagre de maçã que é maravilhoso eu já falei muito dele aqui pra usar no cabelo mas ele também é ótimo pra pele porque ele é anti-inflamatório ele é cicatrizante ele tem um ingrediente que se chama alfa-hidroxiácido que é usado na formulação de muitos peelings e o legal é que ele penetra profundamente na pele o que é muito bom pra atingir aquela melanina que está lá atrás, né? e ele também ajuda a deixar a sua pele hidratada é um ótimo remédio pra cuidar de acne, gente eu tô precisando usar, né? porque casa de ferreiros preta de pau, né? também ajuda pra quem tem pele oleosa diminui oleosidade então, gente resumindo, né? resumindo o cheiro é péssimo mas ele é maravilhoso e é o que importa, né? só que aí tem uma coisinha você não vai aplicar direto no rosto agora você vai deixar o seu vidrinho vai deixar num lugar que não tenha luz e seja temperatura ambiente vai deixar lá 3 dias inteiros antes de você começar a usar pra ele realmente ser eficaz deixou os 3 dias? antes de aplicar faça uma coisa molha no algodãozinho e passa num cantinho bem pequenininho do rosto e deixa ali uns 10 minutinhos pra você ver se você não vai ter nenhuma alergia se você não teve nenhuma alergia se a sua pele ficou bem de boa aí sim pode mandar bala depois disso eu pego esse líquido molho no algodão e esse algodão eu vou aplicar ele molhadinho em cima das minhas manchas escuras que no caso o que me incomoda é essa região do buço e do queixo tô chorando um pouco, né? porque eu tenho problemas com cebola depois dos 20 minutinhos eu vou tirar o algodão eu vou passar ele de novo ali na pele e eu não vou lavar eu vou dormir com a cebola nas partes escuras e é importantíssimo essa receita presta muita atenção não pode usar durante o dia tem que usar só a noite combinado? só a noite antes de dormir não pode ir pra luz do sol com isso daí porque vai piorar muito a sua mancha estamos combinados? estamos combinados por isso no outro dia quando você acordar você lava bem o seu rosto você aplica seu protetor solar e pronto é isso gente um beijo tchau 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 tchau